Viva! Bem-vindo a Ideias da Fia e a mais uma partilha. Hoje sobre porquê que eu deixei de me preocupar com os rótulos das embalagens e com o glúten. Antes de mais quero deixar um disclaimer. Nem voltei a comer glúten, nem deixei de ler os rótulos das embalagens de alimentos. E isto parece que é contraditório e que na verdade eu não vou entregar aquilo que estou a prometer no título. Esta foi válida. Mas não é, então vamos descobrir o porquê. Mas como está frio, eu estou aqui com a minha mantinha, estou debaixo de outra mantinha e estou a convidar-te para um chá, para nos aquecermos aqui à lareira, mas pronto, não faz mal, para falarmos um bocadinho sobre alimentação, pode ser? Vamos conversar, não te tendo aqui deste lado para conversar, mas pronto, conversamos depois nos comentários mais um bocadinho, eventualmente de alguma outra forma, em alguma outra partilha. Então, porquê que eu deixei de me preocupar com o glúten ou com os rótulos das embalagens? Na verdade foi algo que eu comentei aqui num vídeo há relativamente pouco tempo de destralho e alguém disse que ficou curioso, agora lembrei-me desse comentário, esqueci de ir lá ver a Teresa, não me recordo se foi a Teresa, não me lembro agora, mas alguém disse que ficou curioso. E na verdade eu só não partilhei ali porque eu presumi que eu perco-me muito facilmente, não é perder-me do que vou a dizer, mas no discurso e vou, vou, vou indo, vou indo, então não queria que ficasse um vídeo muito grande ali porque era destralho, nem quero que fique um vídeo muito grande aqui, então vou procurar focar o melhor possível. Tudo aquilo em que nós nos focamos, nós obtemos mais disso na nossa vida, não é? E no fundo é este o motivo, pronto, adeus e boa tarde, já está. Não, vamos lá, voltando um bocadinho atrás, nós obtemos mais daquilo em que nos focamos na nossa vida e todos nós temos momentos, só temos exemplos de situações em que, sei lá, queremos comprar um carro novo ou acabamos de comprar um carro novo e de repente parece que só vemos carros daquilo, iguais ao nosso ou iguais àquilo que nós queremos comprar, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor, é incrível. Será que há mais do que antes? Antes não, mas nós estamos muito despertos para isso, então nós vamos ver muito mais desses carros do que víamos antes. O mesmo acontece se acabamos de ter uma criança ou se alguém muito próximo de nós engravidou ou está grávida ou acabou de ter uma criança, depois de repente parece que só vemos carrinhos de bebê e bebês de colo e grávidas à nossa frente, pois é exatamente a mesma coisa, nós obtemos mais daquilo em que nos focamos. Então, se nós nos estamos a focar em alguma coisa com a qual nos preocupamos, não é? No que é que nós nos estamos a focar? Será que nós nos estamos a focar na saúde, no bem-estar, na vitalidade, na harmonia do nosso corpo, no equilíbrio? Ou será que nos estamos a focar nos efeitos que aquilo pode provocar em nós, nos sintomas de uma digestão ou indigestão, uma digestão mal feita, de um processamento mal feito de determinado alimento por determinado motivo? Pois é inevitável que o nosso foco esteja naquilo que nós não queremos, não é? Porque é isso que nós estamos a procurar evitar. Eu duvido que quando alguém vai lá ler, pode acontecer, mas eu duvido que quando alguém vai lá ler o rótulo de uma embalagem, está ali a ler a lista de ingredientes e, hum, isto é bom para mim, pode acontecer, há estes ingredientes também, mas muitos deles não são ingredientes desta ordem. Então, nós vamos ler e o que acontece? Hum, isto é só precarias. No que é que nos estamos a focar? Ok, se nós pegamos na embalagem e devolvemos à prateleira, está tudo bem, não vem muito mal daí, se bem que nós nos continuamos a focar naquilo que nós não pretendemos, mas e se nós decidimos, ah, isto não devia levar isto, mas enfim, vou levar. Vou fechar os olhos. O que é que nós estamos a fazer? Nós associamos, já por diversas vezes, associamos àquela embalagem, àquele pacote, àquele alimento, àqueles sintomas, àqueles prejuízos, àquelas porcarias que nós dissemos que eram aquilo que nós lemos ou que interpretámos, não precisamos dizer em voz alta, atenção, isto acontece nos nossos pensamentos. Então, se nós os tivermos a fazer constantemente, maior é o reforço, maior a associação, então não vai resultar muito bem. Mas tudo bem, está tudo bem, é um caminho tão válido como qualquer outro e, na verdade, não existem caminhos que não estejam certos, mas esse é o meu entender, não precisa ser o teu. Eu acho que todos os caminhos estão certos e tu vais escolher o teu, aquele que te serve melhor naquele momento. E se te serve, fantástico. Se não te serve, para alguma coisa serve também. Porque muitas vezes nós percorremos um caminho que não é propriamente aquilo que nós gostaríamos de percorrer, não é propriamente uma escolha deliberada, consciente. Serve para alguma coisa. Toda a aprendizagem ou toda a circunstância pela qual passamos é uma aprendizagem. Mas lá estou eu a desviar-me do caminho, por isso é que há um momento uma conversa de chá, não é? E à volta da foqueira. Não. Pronto, faltando. Eu gostaria de deixar dois exemplos muito bons, que eu julgo que ilustram muito bem aquilo que eu gostaria de deixar aqui, mas antes um bocadinho de chá. Existe uma perturbação psiquiátrica que, o que é que isto tem a ver com alimentação, não é? Mas vamos lá. Nada e tudo. O exemplo que quer dar. Então, que é, antes chamava-se de perturbação de identidade ou distúrbio de identidade múltipla ou personalidade múltipla. Hoje em dia chama-se a perturbação dissociativa de identidade. E, no fundo, isto significa que num mesmo corpo existem, naquela mente, existem uma série de personalidades que convivem dentro daquele espaço, naquele corpo. Vou tentar explicar da melhor forma possível num curto espaço de tempo, mas apenas para não deixar aqui no ar. Se te interessar, podes sempre procurar saber um bocadinho mais também. Encontras muita informação por aí, por essa internet de fora. Até aqui no YouTube, com certeza que encontras. Mas podemos sempre conversar um pouco sobre isso de alguma outra forma, está bem? E-mail, mensagem, comentários, à vontade, porque, para já, uma perturbação fascinante. Isto dito assim parece estranho, não é? Vamos voltar ao meu chá, porque este é o momento de chá, é de conversas estranhas. A mente é um assunto fascinante, não é? É muito complexo, a mente e o nosso ser. Voltando aqui à perturbação, para eu chegar ao exemplo que quero dar. Eu vou dar, eu chego lá, eu vou dar. Em determinado momento, na nossa infância, nós deveríamos integrar estas diferentes partes do eu, que surgem naturalmente num momento em que ainda não temos uma divisão clara entre aquilo que é o eu e aquilo que é o outro, não é? Ainda nós vamos criando diferentes partes, digamos assim, do eu e há um determinado momento em que elas se integram num só e eu tenho uma ideia mais clara de quem é o eu, daquilo que é que faz parte de mim e aquilo que não faz parte de mim, aquilo que é o outro. Mas quando existe um trauma persistente, um trauma que se repete no tempo que tem tal carga emocional associada, daí ser um trauma, desculpa lá, mas os é que nas apagaram-se e sempre dão um bocadinho mais de luz, um bocadinho, coisa pouca, mas zero. Então, quando este trauma acontece de forma repetida naquela fase ou antes daquela fase da nossa vida, costuma ser antes, pode acontecer que essa integração não se dê por nossa segurança. Há partes de nós que nós não queremos, nem nos queremos confrontar com elas e nós mantemos por um mecanismo de segurança nosso, nós mantemos lá distantes, mantemos lá bem guardadinhas. E isto pode resultar nesta perturbação. Então, o que acontece é que já numa vida adulta, eventualmente, esta pessoa tem, sente que tem diversas personalidades em si e normalmente este diagnóstico só é feito a partir de apagões, digamos assim, porque normalmente há uma destas personalidades que é aquela que está mais presente, é a dominante, é a que está no controle. E a pessoa tem essa consciência dessa personalidade, não tem consciência das outras personalidades. Pode acontecer alguma circunstância na vida desta pessoa que seja como um gatilho e que traga ao de cima, por uma questão de segurança, traga ao de cima uma das outras personalidades. E o que acontece é que, porque há várias destas personalidades que não têm contato umas com as outras, aquela outra que estava no comando, ela deixa de estar e não tem consciência daquilo que está a acontecer. E quando ela volta ao comando, por assim dizer, por ser a personalidade dominante, eu vou deixar só assim no ar, não sendo bem isto, mas pronto, também não é muito longe disto, quando ela volta à cadeira do comando internamente, ela não sabe o que é que fez durante aquele tempo, não sabe o que é que aconteceu, não tem qualquer memória daquele tempo e que podem ser anos até, podem ser dias, podem ser horas, podem ser semanas. No entanto, acaba por ter consciência ao falar com outras pessoas que continuam a ir trabalhar, continuam a se relacionar com os amigos, mesmo que pudesse parecer diferente do habitual, mas continuam a estar lá, continuam a existir. Então, de onde é que vem, como é que aconteceu aquele apagão? E muitas vezes procuram uma ajuda médica assim. E é assim que acaba por surgir o diagnóstico. Então, voltando, o que é que tudo isto tem a ver com a alimentação? Este rapaz, que tem esta perturbação, e uma das personalidades dele é intolerante ao glúten. Agora, curiosamente, quando as outras, uma das outras personalidades está no comando, no controlo, ele não tem qualquer tipo de sintomas por ingerir glúten. Quando aquela personalidade está no comando, ele tem sintomas físicos da ingestão do glúten, porque é intolerante ao glúten. Intolerante, no entanto, não sendo doente celíaco, é importante lembrar que sim, a intolerância ao glúten é algo um bocado subjetivo, porque há um largo espectro desta forma de intolerância. Então, há muito que se lhe diga sobre os sintomas. No entanto, curiosamente, e isto é importante, mesmo que ele não tenha consciência de que aquilo que ele está a ingerir tem glúten, porque não foi lá ver a lista de ingredientes, o corpo dele reage. E isto é importante. E já cá voltamos. A outra pessoa de quem eu me lembrei, gostaria de partilhar também, também tem esta perturbação, uma das personalidades dela é diabética. E não há como forjar aqui sintomas. Na verdade, é medida a glicémia, o índice de açúcar no sangue, com a picada no dedo, e quando aquela personalidade está no comando, ela é dependente de insulina, se eu não me engano, e demonstra, se precisa ou não, e como é que estão os níveis no sangue, mas demonstra a sua diabetes. Quando outra personalidade está no comando e aquela não, o seu corpo não tem qualquer sinal de dificuldade de lidar com os açúcares, digamos assim. Então, isto é curioso, porque nós estamos a falar de diferentes personalidades num mesmo corpo. É preciso dizer que aqui, de personalidade para personalidade, as crenças mudam, a forma de pensar muda, muitas vezes até a forma de estar, os maneirismos mudam, porque são personalidades que se formaram em momentos diferentes da vida desta pessoa. Então, normalmente, há crianças, há adolescentes, há adultos, há, inclusivamente, personalidades que não são humanas, que muito facilmente pode haver um super-herói, ou pode haver, ter sido integrada uma pessoa, digamos, uma parte, uma personalidade de outra pessoa com quem aquela pessoa tenha contatado enquanto criança, e que era considerada como uma pessoa segura, uma pessoa forte que poderia proteger, por exemplo, então pode ter personalidades que têm, que são mais velhas do que a idade que a própria pessoa tem. Então, não são só aquelas personalidades que vai criando, aquelas formas de pensar que vai criando em diferentes etapas da sua vida, mas é muito mais complexo. Perceber como a nossa mente funciona é mesmo fantástico. mas, então, o mesmo corpo, diferentes formas de pensar, diferentes resultados. E, de facto, é isto que nos mostram diversas áreas de conhecimento, é isto que nos mostra, por exemplo, a epigenética, a ciência que estuda a influência que o ambiente tem no nosso código genético, no nosso ADN, e o ambiente por ambiente não significa necessariamente também, de uma outra forma, mas não diretamente as circunstâncias, as vivências que nós temos, a vida que nós tivemos, o ambiente em que nós fomos educados, em que estivemos inseridos ao longo da nossa vida, mas o ambiente da célula, refere-se ao ambiente da célula. E, quando falamos do ambiente da célula, falamos em alterações químicas e em alterações elétricas. Então, aqui, a mudança do ambiente eletroquímico. E o que é que provoca estas mudanças? O que é que altera este ambiente? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. E sim, os alimentos que nós ingerimos também alteram a química no nosso corpo. Estas mudanças internas, elas podem alterar o nosso código genético. Vão ativar determinadas partes do nosso código genético, ou fazer com que elas não sejam ativadas, pronto, mais rapidamente. Então, nós podemos estudar este assunto em diversas áreas de conhecimento, de diversas formas, falando de diversas formas, digamos assim, mas todas elas nos apontam sempre para o mesmo. O corpo responde aos nossos pensamentos. O nosso subconsciente responde àquilo com que o alimentamos, com que alimentamos a nossa mente. Então, nós precisamos ter atenção àquilo, ao nosso discurso interno. Eu sei que isto parece um tema para o outro canal, psicoterapia, e de facto, lá também, de vez em quando, falamos um bocadinho disto. Não tanto como seria útil, talvez. Mas, tem a ver aqui com este tema, porque de facto, tem tudo a ver com a razão pela qual eu não me tenho preocupado com os rótulos, não me tenho preocupado com o glúten, porque aquilo que eu pensar sobre aquilo que eu estou a ingerir é muito mais importante. E todos nós conhecemos alguém que teve uma vida inteira desregrada no que diz respeito a exercício, alimentação, com o seu corpo, enfim, ou teve uma vida desregrada toda a sua vida e morreu bem velhinho, de boa saúde, não é? Apesar de todos os erros, de todos os excessos, enfim, possamos considerar como tal. E todos nós conhecemos alguém que teve uma vida muito desregrada, que cumpriu tudo, que fazia por ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável que se preocupava com aquilo que comia, procurava comer o que era saudável, não cometia excessos, que procurava fazer desporto, ou pelo menos ficar minimamente ativo, manter-se ativo e que morreu cedo com uma doença qualquer que seifou a vida bem cedo. Todos nós conhecemos histórias destas. Agora, por que será? Ah, é genética. Pode ser. Mas não é só. O que é que influencia a genética? O que é que ativa ou bloqueia de alguma forma determinada vulnerabilidade possamos conter no nosso código genético? na verdade, são as mudanças que acontecem internamente, as mudanças que acontecem no ambiente da célula e essas mudanças são provocadas por aquilo que ingerimos, por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos. Vale dizer que aquilo que sentimos a nível de emoções é resultado daquilo que pensamos, mesmo que possa não ser resultado ou resultante dos pensamentos produzidos conscientemente, de uma forma deliberada, mas é muitas vezes resultante dos nossos pensamentos automáticos, das nossas crenças, a interpretação que nós fazemos daquilo que vemos acontecer lá fora, das palavras do outro, do comportamento do outro. Então, sim, é importante no que diz respeito às nossas emoções, os nossos pensamentos têm muito a dizer. Então, o subconsciente age de acordo com tudo aquilo que passa pela nossa mente, o nosso corpo responde àquilo que passa pela mente, e responde às diretrizes do subconsciente, obviamente, que envia os neurotransmissores, os mensageiros químicos, as hormonas necessárias, adequadas para que nós nos possamos sentir de acordo com aquilo que estamos a pensar, de acordo com os pensamentos com que nos estamos a alimentar. Então, é tão importante nós termos em atenção o tipo de diálogo em que investimos internamente, mas também o diálogo que mantemos com os outros, com o mundo em volta, não só através das palavras que reproduzimos, mas na nossa forma de nos relacionarmos, as escolhas que nós fazemos, a nível dos pensamentos, o que é que eu penso sobre aquilo. Tudo isto é muito importante na mudança do ambiente químico aqui dentro. E, se bem que não eram temas novos, porque eu já os leio há muito tempo, já os estudo há anos, mas tudo vai, se vai integrando e vai fazendo um novo sentido e às tantas nós precisamos de revisitar aquelas ideias tantas vezes até que, ah, se faz luz, espera, mas eu estou a fazer isto ao contrário. Na verdade, não é nunca uma forma errada porque todas elas são válidas e todas elas te levam por algum caminho, todos eles são válidos, mas podes preferir seguir um caminho diferente, podes preferir escolher deliberadamente uma experiência diferente. Então, eu tenho-me permitido sim, comer glúten, não é algo que eu procure ingerir ou que eu me descuido por completo porque há algumas crenças que ainda estão aqui, no que diz respeito ao glúten e que eu estou a procurar desconstruir, não de uma forma muito ativa, reconheço, tenho mais a fazer, e eu uso isto para muita coisa, atenção, não quer dizer que eu seja uma pessoa muito ocupada, mais ocupada que tu, não, de todo, é só porque há outras coisas que eu prefiro, então esta é a minha forma de me expressar, eu tenho mais que fazer, há muitas outras coisas que eu prefiro fazer em vez disso e a que prefiro dar a minha atenção, isso também serve porque a distração também te tira a ideia daquilo, podes não estar a modificar a crença que lá está subjacente e quando lidas com alguma coisa essa crença está lá, ainda assim não estás a dar-lhe força, não estás a acrescentar peso, então pelo menos ela passou e foi, seguiu, passou, foi, seguiu o caminho, então pode resultar bem melhor. A distração é extremamente útil, no entanto também é preciso desconstruir algumas coisas se elas estão lá e te parece que pode ser mais útil se as desconstruir, se elas não estiverem lá, então é algo é uma desconstrução que eu quero continuar a fazer mas na verdade não me tenho preocupado muito com isso e sinceramente se eu quero comer alguma coisa eu vou e como, se eu sinto algum sintoma eu sei que esse sintoma está lá por causa de uma crença mas eu tenho trabalhado essas crenças e eu tenho sentido menos esses sintomas então é muito interessante mas eu não te digo deixa de o fazer de todo porque o teu caminho é o teu caminho e nós podemos deixar de fazer uma coisa mas a crença continuar lá então há um conflito interior aquilo que vai ganhar é aquilo que está que tem mais peso é aquilo que é revisitado mais vezes é aquilo que estás a sentir no momento e o que estás a sentir é uma resposta àquilo que está lá no interior mesmo que automático mesmo que no subconsciente já é uma crença e possas não te aperceber dela mas o teu corpo está a responder a isso então já não me lembro o que é que eu ia dizer mas pronto é isso pronto afinal sempre me perco naquilo que eu vou dizer às vezes acontece então é isto é por isso que eu não tenho me preocupado nem com os rótulos na verdade não é que eu não deixo de me preocupar de alguma forma embora de uma forma automática porque porque eu já sei quais são aquelas coisas que são mais naturais e procuro alcançar essas e consumir mais dessas que são mais naturais mas na verdade eu também tenho consumido mais das outras aliás julgo que foi por isso que eu referi este tema porque é que deixei de me preocupar com o glúten ou com aquilo que comia como antes e pronto é isso é por isso está esclarecido não é nada demais mas na verdade eu queria dar estes exemplos agora queria só voltar aqui a uma questão mesmo que aquela mente não saiba que está a ingerir algo que tem glúten naquele caso ainda assim o corpo reage porquê? porque na verdade o corpo responde ao glúten porque está lá a crença e isto eu diria que é extremamente interessante no mínimo para aquela personalidade a crença é aquela eu sou intolerante ao glúten e se eu sou intolerante ao glúten eu tenho este tipo de sintomas sempre que como glúten esta crença está lá mesmo que no momento possa estar a comer alguma coisa que não viu não pensou que tivesse glúten sei lá alguma coisa com o molho de soja e se falarmos numa intolerância uma intolerância mais grave ao glúten o molho de soja a maior parte dos molhos de soja por exemplo tem glúten então vamos imaginar que a pessoa está a comer alguma coisa não imagina que aquilo tem glúten é algo que não costuma comer não imagina de todo mas o corpo reage agora se for a outra personalidade o corpo já não reage esteja ou não esteja lá o glúten muito interessante no mínimo pronto este é o meu porquê se está aqui aberto um espaço de reflexão eu gosto de refletir de conversar assim um pouco sobre estes temas que eu gosto de muito não tem tanto a ver aqui com destralhos mas tem a ver com alimentação saudável e confiamos é um dos temas neste canal então já que interessou alguém ok também serve pode ser útil a mais alguém esta proposta de reflexão sobre aquelas coisas e não tem só a ver com alimentação na verdade nós podemos levar isto para tudo então como eu gosto destes passos de reflexão em que nós partilhamos opiniões porque atenção esta é uma perspectiva a mim faz-me todo o sentido e gosto de acompanhar estas pesquisas não precisa de fazer sentido a ti não precisas de seguir ou de fazer ou deixar de fazer o que quer que seja porque todos os caminhos servem então está tudo bem este é o meu porquê posto isto terminamos aqui esta reflexão ainda não termino o chá mas terminamos o vídeo então na próxima semana cá nos encontramos outra vez pode ser que tenhamos uma uma partilha um bocadinho diferente na verdade eu não tenho trazido aqui destralhos fiz vários destralhos não necessariamente fora do mundo digital ou virtual mas fiz alguns sim mas preciso gravar isso não tenho dado muito tempo durante o dia porque tenho tido o dia todo com consultas à noite ficamos assim com pouca luz e tenho os destralhos que são físicos num outro lugar posso trazer para aqui é uma verdade tudo sempre dá para resolver mas ainda não calhou então também não tenho calhado à noite mas este já está esta partilha está feita eu gostaria muito de a fazer aqui contigo então espero que possa ser útil de alguma forma esta proposta de reflexão diz-me abaixo nos comentários o que achas sobre este tema se gostaste podes deixar um gosto se não gostaste deixa o desgosto como quiseres e gostaria muito de poder conversar um pouco mais contigo sobre isto ou sobre os temas porque eu gosto muito destes momentos de chá conversa de chá mas pronto então por hoje é só até breve até ao próximo vídeo uma ótima semana para ti luminosa tranquila fica seguro fica em casa e que seja tranquila apaziguada porque sim isto está tudo um bocadinho complicado lá fora está tudo muito agitado agita as nossas mentes também mas não resulta em nada aliás o corpo depois só responde a essa agitação interior com um outro tipo de agitação e com sintomas que muitas vezes não são agradáveis então nós precisamos sim de fazer uma pausazinha de apaziguar as nossas questões internas as nossas emoções e procuramos e encontrarmos mais do que procuramos mas quem procura sempre encontra cuidado com isso encontrarmos esta tranquilidade interior aliás se o tema te interessa todas as segundas feiras à noite eu faço uma partilha em direto uma meditação lá no canal Universo de Luz por acaso já não é Universo de Luz mudou de nome agora chama-se Constelação do Ser enfim outras novidades para o canal Constelação do Ser agora e se te interessar de alguma forma é uma proposta não só para meditação naquele momento em direto um momento de encontro com mais pessoas com a mesma intenção que potencia a nossa prática mas também para poderes ver a gravação ouvir e fazeres essa prática em qualquer outro momento que queiras então fico ao convite e por hoje por aqui no Ideias da FIA só até breve beijinho bons destralhos e nesse lado se for o caso boas escolhas deliberadas e tenham um dia feliz ou uma noite por aí uma semana feliz e no Ideias da FIA e no Ideias da FIA